Ai, por último, por último tinha que ser ela, caixa mais cara do CS, provavelmente tinha que achar mais cara do CS Poucos itens, tem aqui nossa queridinha casinha, crescimento de aço, bora, vamos ver o que vem Mano, mano do céu Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1367 Mais um vídeo, que eu já gravei, não vou falar diversas vezes, mas umas vezes no canal e o feedback é sempre muito bom É um vídeo abrindo todas as caixas da história do jogo, pra quem não sabe desde quando o jogo foi criado 36 caixas foram lançadas, eu abri todas, uma de cada, desde a primeira, a CS Go Weapon Case Que tem como ver Blue Jay, a F47 Blue Jay 661 Até a última caixa lançada, que é a Riptide, que dá pra mim a Butterfly Emerald É, então assim, vamos ver o que a gente consegue, já estou aqui com todas as caixas no meu inventário Eu comprei tudo fora de ordem, tá ligado? Não E eu fui burro, porque eu comprei a Danger Zone, aqui ó, sendo que eu tinha dropado uma já, tá ligado? E mano, tem muita caixa interessante, né, como eu disse, a caixa de armas tem como ganhar uma K47, crescimento de aço Tem a caixa do Operação Bravo, que dá pra pegar uma Fire Serpent e enfim, vamos ver o que dá E se você apoia esse tipo de vídeo, eu só peço uma coisa, mano, se inscreve aí no canal, de verdade, é muito importante pra mim Eu tenho o sonho de um dia bater um milhão de inscritos, então se você tá vendo esse vídeo, se inscreve aí, obrigado Pra você é um clique, pra mim esse clique faz toda a diferença, eu gosto muito, deixa o like também, é importante, beleza? Tá bom, tá bom Vamos lá, rapaziada CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Esse mês, você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore Avaliada em R$17.000, mais 3 facas de cerca de R$8.500 cada, ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas CSGO.net, utiliza o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição Testesquins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Vamos começar, mano, que ordem que eu começo? Começar aqui, ordem de compra mesmo, tá ligado? Começaremos com a caixa de armas de ofensiva de fim de ano Galil, tempestade de areia Que merda Deu ruim, vamos agora para a caixa espectral Se eu não estou enganado, facas, Doppler, podem ser dropadas aqui E aí, mano, você vê uma SAFIRA, eu sei lá, quebra o PC, o monitor, a câmera Deu tudo de tão louco que eu ficaria Ó, beleza, não foi ruim, hein? Não foi ruim, fio de testa Não foi ruim, vidro de chumbo M4-1S, sei que está no meta, vou sortear para um de vocês essa daqui então Se estratosfinal para você saber o que você tem que fazer para participar Caixa espectral, bora Dá ele usado Essa caixa é engraçada, mas na caixa sombria Só pode vir adagas sombrias O que não é legal, né? Por incrível que pareça o melhor drop dessa caixa É a M4-1S espiral dourada Factory Star Trek Ou aqui o Confirmed Factory Star Trek Então, torcei para vir uma dessas duas E se vier uma adaga também, com certeza eu não vou reclamar O importante é pagar a caixa É óbvio que eu venho a mag Óbvio que eu venho a pior skin da caixa, é óbvio Caixa do Revolver Tá cota esse Revolver Considerado por muitos a pior caixa do CSGO, né? Tô aqui, talvez seja a mais barata Vamos ver o que vem Avaldo, me atirando Caixa e operação Fogo selvagem, só pode vir boi Que merda O melhor seria a K-47 Bomba de Combustível Factory Star Trek O legal desse tipo de vídeo é que, pô Cês conhecem umas caixas aí que, mano Cês nem deveriam saber desse tempo É óbvio que eu vou pegar esse app Bison Valorosa 90 Operação Vanguarda Que fax que podem vir aqui? Não sei Vamos descobrir na prática Vamos descobrir na prática Operação Fênix Nossa, tem como vir em AWP Asimovica Louco Passou uma headline Bonita pelo menos Bonita, bonita Legal e bonita Gastar dá pra um caramba, mas eu gosto dessa Mac 10 Essa caixa é uma das caras Pra você ter ideia, essa caixa da Operação Hydra 50 contas Um dos motivos é pra você ter uma operação, então não dropa mais E essa caixa aqui também você consegue luvas extremamente caras como a Pandora A Pandora Factory New 40 mil dólares Tem a Vice também, então assim, é uma luva interessante Vamos ver o que a gente consegue Paguei 50 reais na caixa É mais 14 na chave, então tem que ser uma skin Pelo menos 70 reais pra nós ficar safe E essa merda com certeza não custa 70 reais Ainda mais Que é de desgaste Ó, teve a caixa que só vem Shadow Dagers Teve a caixa que só vem o Bowie Essa daqui é o Pika Só a Butterfly, tá ligado? Óbvio que não tem uma Butterfly Doppler Mas tem uma Butterfly Comissão Web Tem umas Butterflies interessantes Operação Libertação Chegamos em uma das mais caras possíveis Preço dessa caixa Vou mostrar aqui pra vocês 200 pontos É, mano Também tem a Fire Serpent Se vem uma Fire Serpent Effect No Star Trek Aí tamo falando de papo, né De, mano, 5 mil doll Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue A pessoa se afunda mesmo Ela se afunda Ela vira um nicho Ela vira porra Armas do Caçador Caixa do Horizonte Outra, né Que é uma das mais baratas do CS Menos de 1 real você consegue essa caixinha É uma caixinha que historicamente Eu tenho um pouco de sorte Já fiz uns vídeos Algumas coisinhas legais aqui Né Fiziquei eu mesmo Caixa de luvas Também não é uma caixa muito barata Exatamente por ter o drop da Pandora Ter o drop da Vice É o que vale a pena Tá ligado? É o que vale a pena Já ganhei, acho que Duas luvas abrindo essa caixa Espero que a história se repita, cara De verdade De verdade Seria, sinceramente, santo Segunda caixa gama Como o nome já diz Dá pra pegar a faca gama Doppler Caixa gama Essa caixa gama 1 Que é só caixa gama Mas é 1 Mas aqui não tem 1 É só caixa gama Beleza Caixa Falcon Que só vem Falcon Que é o tipo assim Pra que é uma barata, tá ligado? Mas pode vir Pode vir que eu não reclamo Pode vir Falcon Não tem problema não Ó, passou um item vermelho Vocês viram Ó, reta final Tem algumas caixas ainda Serem abertas Chegar nas 3 Diferentes, né? Caixa de esportes De férias de 2014 Caixa de esportes De fim de ano de 2013 E a caixa de esportes De 2013 Não são caixas, né? São malotes Bem esquisitos, por sinal Mas vamos lá Vamos abrir Vamos na fé Vamos na esperança Vamos ver essa de inverno Essa de inverno, mano Só tem skin Teoricamente azul É a caixa do friozinho Não faz sentido Não faz sentido eu ganhar uma faca Nessa conta merda Mas eu vou ganhar agora Essa é a do calor, ó Tem menos itens Normalmente tem 17 Além do item raro Que tem 9 Teoricamente era pra A chance de ganhar uma faca Aumentar Mas nada adianta pra mim Danger Zone, hein? A caixa que eu tenho duas Vou abrir uma agora, né? Pra seguir o roteiro do vídeo E no final eu abro aquela Que tá sobrando no inventário Sem sobrar dinheiro para tal Beleza Olha essa caixa Só tem pistola Que merda é essa? Só tem como ganhar pistola Não tem uma casinha Uma Alpzinha Uma M4 Isso é louco, mano Quanto que me serve essa brincadeira? 2 mil reais, rapaziada 2 mil reais Chegou a 2 mil Acho que 1.800 1.800 Pra brincar e de abrir Todas as caixas da história Do CSGO Provavelmente não vou conseguir nada, né? Eu tô ganhando Segunda caixa de armas Caixa do aperto Terceira caixa Cromática Eu abri já Eu já abri as outras cromáticas Acho que já, né? Sei lá Tô triste já demais Juro mesmo que tô triste pra caramba Aí, ó Pelo menos uma P250 Zmove Ela tava sem skin de P250 Uma fio de testa Tipo um float Próximo ali de minimal air Acho que foi nosso melhor drop Até agora Juro pra vocês Vamos continuar aqui na luta Bora Caraca, viado Eu sou muito azarado, guys Sem troll, mano Quero nem ver Essa, véi Só pelo som, mano Só pelo som Só pelo som Se isso é uma merda Ou se é algo É algo mediano É um item roxo É um item rosa Tá que foi bom Tá que passeio Caixa prismática Essa é a caixa da sorte Uma vez a minha mãe Abriu essa caixa Ela gravou um vídeo abrindo Ela abriu 60 Ela ganhou uma faca E três itens vermelhos Em 60 Em 60 Já gravei vídeo abrindo 300 E não ganhando nada Nem o item vermelho que seja Vamos ver se a gente tem sorte, né, mano? Uma caixa Minha conta Historicamente Já conseguiu algumas coisinhas, né? Dessa vez P90 Surreal Surreal Não é essa bosta Ai, meu pai CS20 case Caixa que vem a classic Caixa especial De 20 anos de CS Pra quem não sabe Essa agora Que é homenagem A jogada do Olof Vai, bora Caixa da Operação Teve fragmentado Operação do ano de 2019 Nunca ganhei nada Nessa caixa Nunca Eu acho, né? Não me lembro E continuo Na mesma Segunda caixa prismática Boa Caixa Fraturada Tendo esse artigo Printstream, mano Eu odeio a vir Eu gosto Eu gosto muito Coração presa Quebrada Já ganhei luva aqui, hein? Já ganhei uma luva Muito boa Muito interessante Boa Make bite Case Meu pai amado, velho Não acredito Que eu sou uma homo Sobram duas Uma caixa da Operação Né? Da Operação Que tá Né? Aí no CS Operação Correnteza Tem um tubarãozinho ali Butterfly Emerald Não iria reclamar Vem pro pai É agora Cê é louco, mano Vai, por último Por último tinha que ser ela Caixa mais cara do CS Provavelmente tinha que achar mais cara do CS Poucos itens Tinha aqui nossa queridinha casinha Que é cimento de aço Seria muito ironia do destino Depois que eu comprei uma 661 Eu dropar uma 661 Triste E com certeza Eu não fico Bora Vamos ver o que vem Mano Mano do céu Uma SG de bosta Cedo Ai, te paguei, mano Ai, papai É isso, guys Sou um merda Dois dias novos no canal todos os dias Se inscreva, ative o sininho Passa aqui todos os dias 14h e 9h Valeu, falou Então Para participar do sorteio Basta você se inscrever no canal Deixar o like nesse vídeo Tirar uma print da tela Mostrando que você está inscrito E que deixou o like nesse vídeo E manda essa print para mim Lá na direct do Instagram Arroba Cachorro 337 E junto com a print Manda o seu trade link Assim que as skins liberarem Eu vou escolher o ganho aleatório E a pessoa escolhida A receber a skin E a pessoa escolhida 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 Obrigado.